Ia-se embora. Se fosse para o imaginário da foca... Olha, e se fosse foca, sim. E continuando no imaginário do mar, os que medial à carte decidiram ir improvisar. Nós os improvisamos em sítios mais inusitados possíveis, tipo transportes públicos, finanças, em casa das pessoas. Aliás, isto está a correr, meus amigos. Podem enviar a vossa morada para o nosso Facebook para algo completamente indiferente. E nós vamos a casa improvisar. Fantástico, fantástico. E fomos. Fantástico, não é, João? Uma ideia brutal. E nós... Então... Muito bom. E nós... E nós fomos improvisar desta feita para o barco. Troia-Sotubal. Querem ver comigo? Quero ver. Mesmo que não queiram, vai ter que passar em indiferente. Lá está, em indiferente. Vamos ver. Take away, take away. Boa noite, barra, boa tarde. Como estão? Está tudo bem? Pode ir até o palco, pode ir para lá. Sim, vai para lá. Vocês hoje vão ter uma viagem ligeiramente diferente. Porquê? Porque vai ao fundo. E o que é que vamos fazer? Vamos improvisar. E são vocês que dizem o que nós pedirmos. Temas locais, personagens, o que quiserem. E nós improvisamos tudo aqui. O César vai ser entrevistado por mim e pelo Carlos. E o público vai dar três profissões. E vai bater as palmas quando quiser que o César mude profissão em profissão. Chama-se entrevista. Alguém que diga. Três profissões. Diz, pá. Um jogador de futebol. A de futebol. Eu vou começar a entrevista sendo um jogador de futebol e este meu amigo, pode ser você, não tem que sair daí. Quando quiser, bato palmas, alto, tem que ser alto. E eu mudo logo para a de zogado, quando eu bater palmas, mudo para a de zogado. Arranca! Arranca! Vamos agora! Quando quiserem. Jogador de futebol. Então a senhora é jogador de futebol? Sim senhora, eu jogo na olivellas, sempre jogando na olivellas, desde os meus 15 anos sou de zogado. O que são os processos que mais gostam? Muitos! Olha, eu chego a estar em frente, isto é verdade, em frente ao mar a pensar, vou lá para dentro ou não vou? Eu sou dos primeiros marinheiros. Mas sem barco? Não, não, sem barco. Sou dos primeiros marinheiros, marinheiros. A jogar a bola? Sem barco. Não tenho barco. Para também a olivellas não é preciso. Aquilo também fica daí. Mas mete muita água? Muita água! Chego a fazer processos que aquilo é água atrás da água. Mete água como a caça. E eu entro dentro do tribunal e diz-me a senhora do juiz, Estou uma marinheira dentro do tribunal? Estou vendo o que é que é? Não, exatamente. Mas tinha lá para fazer alguma coisa? Não, senhora, que é assim? Eu sou marinheiro de água doce. E ainda da coisa de água doce. Porque a água salgada, o que é que tem? Da carne do campo? Da carne do campo. A relva vai toda a água. Tem-se limpar a relva com água doce. Depois mete-me assim em frente ao juiz e digo, Olhe, vim a defender este senhor assim, assim. E o juiz, pronto, procede lá a maneira dele e tal, não sei o quê. Diga. Já perdeu algum caso? De quê? No mar? No mar? Qual é a sua função, exatamente? Com marinheiro? Com marinheiro nenhuma. Agora, como jogou de futebol, normalmente... Qual é a sua posição? Marco... Sou médio e direito. E marco os cantos de lado direito e lado esquerdo. Vou assim correr. Contestei... Puma no juiz. E eu assim... Eu mandei o processo contra os juiz com pontapé. Ah pá, o gajo levou a mal, bateu naquilo... Bateu três vezes que ele bate em... Pum, pum, pum. E o barco? Fofo. Afundou. Afundou. Pega-vos no barco, os marinheiros têm uma força de braços. Comece a pegar aquilo e a trazer para cima, a trazer para cima, as bolas todas, batem por cá. Isto é o treino. Isto é o treino. Começa a arco. Começa a arco. Com alongamentos. Eu sou o primeiro afegado. Eu não vou com aquela urbinha, nem nada, naquele lá afegado. Fatinha, gravata, nem nada. Não, senhora, vou normal a marinheiro. Pois, claro. Vou normal a normal. E consegue ganhar os processos assim? Consigo ganhar tudo costas. Sabe-se que ganham-se muitos processos de costas. Não me diga. Não sei se sabe. Agora, como carinheiro, não. Marinheiro, costas, nada. Nada. Só troll. Não, só troll e bruços. O que é que o senhor costuma pescar? Diga. O que é que o senhor costuma pescar? O quê? Como jogador de futebol? Gajas. Gajas apanham uma outra, que elas gostam muito de gajas. É, eu como jogador de futebol, eu saio à noite... Eu! Eu saio à noite às vezes e é juízo, juízo atrás de mim. Só para me ligar. Ah, liga lá, você vai defender quem e tal. E a minha boca causa. O segredo é a alma do negócio. E um advogado, que seja um bom advogado, não pode dizer nada. Se você abre a boca, é uma desgraça do caralho. Você não pode abrir a boca, tem que estar sempre caladinho. E mais, eu tenho por certos, as minhas paletas de tamanho. Por certos, por certos, uma vez, tenho uma pilha de alguns quê? 700 por certos. É pá, sinceramente, não bata. Se quisermos ter férias. Está de grego. Pega, pega, pega. Tem grego. Não há qualquer faltas de pespeita. Está bem, certo? Uma coisa é pescador. Outra coisa é marinheiro. O que é que o senhor faz exatamente com marinheiro? Ah, pronto. Nada. Sou advogado. Ok, obrigado. Muito bom, muito bom. Mais uma rubrica, comê-lhe a la carte. Take away. Já sabem, Facebook para algo completamente indiferente. Basta enviarem a vossa morada ou sugestões e nós vamos improvisar em vossa casa. Brutal, não é?